Futebol! Estou ligado a cada lance, a cada instante, toda bandeirante estou bem informado, seja noite ou seja dia, passa chuva ou passa sol, toda minha bandeirante estou ligado, futebol é com a bandeirante. O show de bola começa agora, FM 90,9, AM 840, Jornada Esportiva Bandeirantes. Em nome de Engove, vai para a balada? Bom Engove para você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Baltec, impermeabilizando o Brasil, guarde esta marca Baltec. Ford Caminhões, aumente a rentabilidade do seu negócio. Ford Cargo 2429, econômico de fábrica. NET, vem para o lado NET Brasil, 40048844. Conect Car, muitas vantagens no único TAG, adquira o seu no posto Ipiranga. E CIO, fazer a escolha certa é CIO vezes melhor. Fios e cabos elétricos, CIO, a marca que tem a cara do Brasil. Jornada Esportiva Bandeirantes. Right e Salada Esportiva Bandeirantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas tem uns que são mais decisivos do que os outros É o caso deste de hoje Entre Corinthians e Vasco da Gama Porque ele pode efetivamente decidir o campeonato brasileiro Tem muita história para falar sobre essa definição Mas não há dúvida Que se o Corinthians ganhar hoje Está decidido o campeonato brasileiro Pelo menos em relação ao título Aí o Vasco ainda terá que lutar Terá que ganhar outros jogos Para escapar do rebaixamento Mas o título já estará definido para o Corinthians Por isso, este é um jogo especial É um jogo efetivamente decisivo E é este que nós vamos transmitir esta noite Aqui na Rede Pantagrantes de Rádio Com as informações de São Januário Sempre bonito Sempre histórico Embora tenha ficado num lugar horroroso Dos piores do Rio de Janeiro Tu é Leandro Quesada É sim senhor Tudo bem Silvério Grande abraço para você Um abraço especial para os nossos ouvintes Para o Zaidaço Estádio de São Januário Está belíssimo de fato Não estará completamente lotado Porque a carga máxima não pode ser colocada Até por motivos de segurança Não é? Mas 20 mil pessoas são esperadas nesta noite Tem gente chegando ainda Tem gente do lado de fora Com o ingresso na mão para entrar E dois mil corintianos já acomodados À esquerda das cabines de rádio e de TV Aqui em São Januário O Vasco da Gama Que é o pior mandante Enfrenta o melhor visitante Só aí já dá para ter uma ideia Da pressão que o Vasco vai sofrer já já Contra o Corinthians Como você já explicou pela primeira vez Nesta reta final O Corinthians só depende dele Ou seja Uma vitória que pode ser magrinha 1 a 0 contra o Vasco Garante matematicamente Oficialmente o título De hexacampeão Para o Corinthians E o Vasco O Vasco precisa vencer hoje Precisa vencer depois Depois, depois, depois Ainda torcer por um monte de gente Para finalmente permanecer Na primeira divisão E não ser rebaixado Pela terceira vez na história Já já eu trago as escalações O Corinthians vai com o time máximo Os quatro que estavam na seleção Confirmados pelo técnico Tite José Silvério Boa transmissão para a gente Pois não, meu caro Leandro Queçada Boas reportagens para você Aí em São Januário Porque não é muito fácil Trabalhar aí na rua E agora a análise O comentário A expectativa Grande expectativa Boa noite Claudio Zaidan Boa noite Silvério Queçada Ouvintes da Pandeirantes Ninguém é criança No elenco do Corinthians Os jogadores do Corinthians Sabem que eles são campeões Todo mundo já sabe Dentro do Corinthians Que o título é do Corinthians O Corinthians não tem Não vai perder esse título Para o Atlético Todo mundo já sabe Que o Corinthians é campeão brasileiro A dúvida é quando Agora Eu imagino o Silvério A conversa ali Quando a delegação Chegou no Rio E lá já estavam Nem vieram para São Paulo Lá já estavam O Renato Augusto Gil E também o Cássio E o Elias E é óbvio O Cássio estava escalado Até porque ele entrou Em campo com a seleção Mas os outros três Conversaram com o Tite E disseram Tite O senhor é que sabe Professor Você que vai escolher A gente vai respeitar sempre Mas pô Esse é o jogo do título A gente quer jogar A gente quer jogar Esse é o jogo do título E o Tite deve ter pensado também Isso que o Queçada acabou de dizer Estádio lotado E o Vasco Silvério Ontem Os jogos de ontem Foram muito ruins Para o Vasco Então o Vasco Entra ainda mais pressionado E aí o Tite Também considerou isso Pera lá Elias, Gil e Renato Augusto São muito experientes No caso do Gil Tudo bem Porque ele tinha o Dracena Também experientes Mas eu quero jogadores Acostumados com o ambiente De pressão Para poder entrar em campo Em São Januário Sem tremer Que o título é do Corinthians Todo mundo já sabe Há muito tempo A dúvida é quando Mas os jogadores Ficam naquela ansiedade De ganhar logo o título E provavelmente Eu acho que vai ser hoje Por um resultado Ou por outro Talvez pelos dois Eu acho que o Atlético Vai ter muita dificuldade Com o São Paulo No Morumbi E o Corinthians Para mim Apesar desse crescimento Do Vasco Da pressão em São Januário É o melhor time brasileiro E entra portanto Como favorito José Silvério Tá certo E aqui na Bandeirantes Tem mais informações Tem todos os destaques Outros jogos importantes Testa rodada No campeonato brasileiro Boa noite Kelly Ferreira Oi Silvério Boa noite a você A toda a equipe Em especial ouvinte Do futebol Bandeirantes Terminou na arena do Grêmio O Grêmio venceu O Fluminense por 1 a 0 Nesse momento A Chapecoense Está vencendo o Internacional Por 1 a 0 O jogo começou atrasado Porque chovia muito Lá na arena Como dá E faltou luz E eu sigo acompanhando Aqui às 10 da noite Santos e Flamengo Lá na Vila Belmiro Tá certo E aqui na Bandeirantes Um pouco mais tarde Você vai se encontrar Com Milton Neves Ele vem aí Comandando o intervalo Inteligente E depois O terceiro tempo A equipe técnica Bandeirantes Conosco esta noite Fabiano de Lasboas E Ricardo Garciga Supervisão técnica João Bisseve Até já Futebol é com a Bandeirantes Futebol José Silvério E aqui na Bandeirantes Agora você confere Com Leandro Queçada Aí vem O Corinthians O virtual campeão Brasileiro Silvério Vai a campo Com Cássio Camisa número 12 Edilson 33 30 e 3 Como é que é Eu repito 30 e 3 Então vamos lá Cássio Tá bom 30 e 3 Tá bom Tá ótimo Obrigado Obrigado Silvério Felipe Felipe 28 Gil 4 Arana 13 O meio campo Tem Ralph Número 5 Elia 7 Renato Augusto 8 E Jadson 10 Malcom 21 E Love 3 3 vezes 33 Com a número 99 José Silvério Tá certo E agora Queçada Vamos conferir O Vasco Para escapar Do terceiro Rebaixamento Vai aí O Vascão Com Martin Silva A goleiro camisa Número 1 Madson 2 Rodrigo 3 Luan 4 Júlio César Número 6 Diguinho Tem a 5 Serginho 8 Andrezinho 7 E Nenê Com a número 10 Rafael Silva Vai com a 9 E Riascos A número 11 José Silvério E as autoridades Queçada Anderson Daronco Do Rio Grande do Sul Comanda Corinthians E Vasco Aqui em São Januário Alessandro Rocha Matos Da Bahia E o Fabiano Ramires Do Espírito Santo Estão com ele Silvério Tá certo No momento Em que o Vasco Vem pro gramado Nós temos Cláudio Zaitan Ô Silvério O Jorginho Já faz tempo Tá apostando Aí num time Mais ofensivo Já faz Algumas partidas Que o Guinhaçu Perdeu lugar O Diguinho Que chegou Não tava bem Ganhou Melhor condição física Virou titular Mas ele aposta Mas é um time Chamado Perdão Zaitan E o Vasco Muito estável Muito maduro Né Silvério Tá certo Que essa daí O campo pequeno Ficou melhor pra você Ou pior Que essa Não muda nada Pra mim não Mas olha As condições de trabalho São boas aqui São razoáveis É um estádio É um estádio legal É um estádio legal Pra se fazer o jogo Porque a gente Fica bem pertinho Do gramado E a torcida Também fica bem Próxima aqui Dos jogadores Eu sinceramente Gosto de São Januário Concordo com você As cercanias São terríveis Infelizmente O Vasco Não pode fazer nada Nada Absolutamente Isso é um problema Nacional Nem vamos aqui Esticar a conversa Como você diz Mas tá bonito São Januário Passou por algumas reformas Tá legal É a casa do Vasco Porque no Maracanã Seria praticamente Um campo neutro Aqui é diferente A torcida pelo menos Passa esse calor Pros jogadores E destacando Falando em esticar a conversa São Januário Sempre foi muito bonito E há uns anos atrás Não tinha esses problemas De hoje não Viu que é essa Daí era bem tranquilo Pois é A colina Estádio de 1927 É Bem antigo Já passou por várias E várias reformas E jogos históricos Vocês lembraram Do Palmeiras Perdendo em casa Pro Vasco E ganhando aqui O Corinthians Venceu por 3 a 0 O Vasco da Gama A gente fez esse jogo Gols de Gil Elias Renato Augusto Lá na Zona Leste O técnico Era Celso Rote Olha só Depois Veio o Jorginho Antes era o Doriva Enfim Quem sabe hoje O Vasco não apronte Não devolva a derrota Aliás 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 Nós fizemos esse ano Um monte de jogo No Vasco Estava lembrando Aqui com o Zay Nós fizemos Copa do Brasil Que o Vasco Foi um pouco mais longe Campeonato Brasileiro Estivemos bem perto Do Vasco Então a gente Eu ouço você falar Eu falo O Zaydan fala É que o tempo vai passando Alguns Alguns termos São esquecidos E alguns a gente Começa a ressuscitar Também É carocorô Ou então sorteio É mas o Tosa É bem clássico É bacana Tem carocorô Tem Tos Tem sorteio Se quiser a gente Acha mais sinônimo O que eu sou Hoje estou falando Toys 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 É toys É boa E o Vasco Você não vai falar Vasco Hoje na entrada Eu falei o meu irmão Para o Ricardo Capileto Só para fazer um charme É meu irmão É mormão Aí também Aí também É mormão É mormão Ô carioca José Silvério Você viveu aqui Eu morei sete anos Aí que é E dá para ver O Cristo daqui Não é Silvério É Dá para ver O Cristo Redentor Aqui de São Januário Bem longe É verdade Mas foi uma cena bonita No final da tarde No cair da tarde Na chegada da noite Cristo Redentor Iluminado Realmente uma imagem Maravilhosa Você já foi lá de pertinho Que exato Se eu disser para você Que eu fui Eu estou mentindo Eu nunca fui Perto do Cristo Você acredita? Não Eu já fui Um monte de vezes É um pecado Falar isso Mas é verdade Eu nunca fui Você sabe que é muito engraçado Eu vim disso Eu vim disso Com as bobagens Que a gente fala Ao longo da vida E você sabe que eu falo algumas Quando a gente vai ao Cristo A gente não vê o Cristo A gente vê a cidade do Rio de Janeiro Lá de cima Porque o Cristo Você olha para cima Não enxerga Porque é muito grande Perto da gente Mas a imagem lá de cima Vendo a cidade É um negócio fabuloso Hoje chegando de avião aqui O avião passou bem pertinho do Cristo Que imagem fabulosa Você vê a lagoa Rodrigo de Freitas Que é linda Você vê? De uma forma maravilhosa lá de cima Mas o Cristo O Cristo mesmo A gente não vê Porque você fica tão pequenininho Isso quando não tem nuvem Ali que você não vê Às vezes a gente fica no meio das nuvens É verdade Mas mesmo no meio das nuvens Ainda dá para ver o Cristo Você já foi lá no Cristo? Não No Rio sim Mas lá não Só vi de longe Vi de longe Muito bom Vamos levar vocês dois lá Vamos Vamos lá Vamos fazer uma excursão lá Vamos lá Vamos lá Olha Homenagem aqui As vítimas dos atos terroristas Pelo mundo Não é? Pelo Paris E pelo Por Paris E pelo planeta E também O episódio lá Em Mariana Minas Gerais Está todo mundo homenageando Os jogadores do Corinthians e Vasco Também fizeram isso Há poucos instantes aqui No gramado de São Januário Daqui a pouco A bola rola Jogaço que pode definir Quem sabe O campeão brasileiro Nesta noite aqui no Rio de Janeiro E aí no Morumbi Já começou né Frank Há um minuto e meio Seu velho Antes do horário previsto Debaixo de chuva São Paulo e Atlético Já correm aqui no Morumbi Tá certo Portanto São Paulo e Atlético Jogando Já no estádio do Morumbi Claro nós não informamos nada É porque tá 0 a 0 ainda São Paulo e Atlético Mineiro Jogando Há um Dois minutos Aqui pertinho No estádio do Morumbi Tudo pronto O árbitro confere o seu cronômetro Vai autorizar o começo de jogo Jogo importante Jogo que pode ter campeão Corinthians e Vasco em São Januário O árbitro acerta o primeiro Acerta o segundo A pita bola rolando em São Januário José Silvestre Daqui a mais ou menos 95 minutos de jogo O Corinthians será campeão brasileiro Na minha opinião Mas vamos aguardar Saiu o Corinthians Tabelando no campo de defesa Para a solta Para Gil Gil tocou na zaga central Dominou Felipe São jogando Tocu no campo Ataque vai chegar Para fazer o corte O lateral esquerdo Júlio César Dominou pelo Vasco Tocou para Diquingo Diquingo passa Para o campo Ataque Levantou no comando Chegou Gil Dominou pelo time do Corinthians Tirou Tali Levantou de perto Na direita do campo Ataque A bola vai sobrar Para Rodrigo Ele domina pelo time do Vasco Apor cima-se do grande ciclo Pisa na bola Rola pela direita Toca curto para Luan Luan chega Estica a perna Faz o domínio E devolve para Rodrigo O time do Corinthians Segura um pouco Não aperta Rodrigo sai do lado Esquerdo do campo Tocou para Andrezinho Andrezinho abre Do lado esquerdo Deu curto para Júlio César Juntinho A linha lateral do campo Toca de perna esquerda Levanta lá no campo Ataque Chega para a cobertura Faz o corte Edilson Mas adiantou Perdeu para Diquinho Aí deixou o pé Fez falta O árbitro parou E marcou Falta favorável Ao time do Vasco Da Gama No seu campo de defesa No primeiro No minuto de jogo Em São Januário Tem umidade na Parane Vai de Baltec Rodapé Tem umidade na Laje Vai de Baltec Manta líquida Baltec Impermecapelizando E colorindo o Brasil E o Diquinho Está sentindo Encaçada Está sentindo sim Silvério O jogo parado Por esse motivo O jogador do Vasco Segue caído Agora Vai se erguendo Aos poucos Daronco das costas Para o atleta Vascaíno Silvério Estomazil Efervescente E age rapidamente Contra o estufamento E a ziga Estomazil Alívio Medigato E boa digestão Se persistirem os sintomas O médico Deverá ser consultado Refeito O Vasco Sai jogando Com o Nenê Nenê recua Para o Rodrigo O Rodrigo Tomina de perto Na esquerda Toca forte No campo E ataque Vai para a cobertura Tira Felipe E aí no meio Do caminho Meteu a mão Na bola O Rafael Silvio O árbitro Marcou Queçada E só está jogando hoje Porque teve o julgamento Adiado no STJD Pela expulsão Contra o Atlético Mineiro O Eurico tem força Bola para o Corinthians E em comemoração Ele pintou o cabelo Cor de ouro Ficou com uma coroa De ouro Em cima do cabelo Completamente diferente Se jogasse um futebol De ouro Talvez o Vasco Não estivesse Nesta situação E sai jogando O time do Corinthians Por campo de ataque Afasta a zaga Do Vasco Mas de ouro Toma pelo Corinthians De perna esquerda Atira Talitocca De qualquer maneira Bota para fora Bota pela linha lateral 2 e 40 Primeiro tempo do jogo Sérgio é servo Arremesso Toma distância Para a cobrança Madson Lá por dentro Soltou para Diguinho O federano Diguinho Reca ali domina Rulou pela esquerda Tocou o jogo Para Andrezinho Andrezinho Para Rodrigo Rodrigo recolheu Luan Pelle Rodrigo pisa na bola Sai de novo Pelo lado de esquerda Do campo Toca lá na frente Passe longo demais Sai Cássio no gol Vai junto A liga de fundo Domina Para sair jogando Na hora de comprar Uma TV Escolhe a marca Que é a referência Mundial em tecnologia Uns tentam Outros Toshiba Cássio toma distância Para sair jogando Repõe no lado de esquerda Do campo Tocou para Ralf Ralf na frente Para Redato Augusto Redato Augusto Tocou Tentou chegar mal Com praçocada Defesa do Vasco Domina Com bola reclada Tocando Para o saquilo central Domina Luan Recolga Para o goleiro Martins Silva Que de perna direita Toca lá no campo E ataque Repate Gil Toca na frente Vem para a jogada Serginho Retoma Pelo time do Vasco Mas cochilou Perdeu Sobrou Ficou para o lateral Para o esquerdo Jadson Junto 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 a linha lateral Do campo No lado direito O segundo Conosco O placar do futebol Campeão Campeão Brasileiro Aqui são Januário Cinco minutos Quinze segundos Primeiro tempo Coríntia Zero Vasco Zero Morumbi Frank Sete do primeiro tempo São Paulo e Atlético Empatam por zero a zero Kelly Na Vila Belmiro Santos e Flamengo Zero a zero Ae 840 FM 90,9 Sai jogando o Vasco Bola tocada para Luan Luan tabela Com o zagueiro Rodrigo Que recolhe na cabeça Do grande ciclo Virou pela direita De novo para Luan Lateralmente Toca para Serginho Serginho Pisa na bola Tenta a finta Fazido o primeiro Vai por dentro Soltou para Diguinho Na esquerda Lançou para Andrezinho Andrezinho Passa Júlio César Pé dele Viu tocou Júlio César Tomira junto A linha lateral do campo Toca um pouco mais atrás Tem o jogo para Diguinho Diguinho Recolhe Enfiou no comando Bom passe para Rafael Silva Tocou para Riascos Tentou penetrar Está impedido Aponta a bandeira Confere o árbitro Impedimento Riascos Esqueçada E a pressão é enorme Em cima da arbitragem Qualquer lance Mesmo acertado A galera já se volta Contra O grandalhão gaúcho A bola é do Corinthians Zero a zero Em São Januário José Silveira Conecticar planos Com mensalidade 4 e 90 Passe no poste Piranga E adquira o seu Impedimento cobrado Cássio levanta De perto na esquerda Rebate Tira a zaga No Vasco Mas ainda sobra Pelo lado direito No campo Ficou tirou Tali De qualquer maneira Afastou Madson Voltou Para o Corinthians Tenta sair Wagner Tirou Madson Voltou Rebate Ficou para a defesa Do Corinthians Toca De qualquer maneira Na zaga Tirou Arana Pela bola Resvalou Saiu Perdeu-se Pela linha Lateral O pandeiro Está dando Arremesso Para o time do Corinthians No campo Ataque Ao sete No primeiro tempo No jogo Zero Mais zero Daqui a pouco Tem Milton Neves Guilherme Arana Cobra o arremesso Soltou Para Renato Augusto Virou Portanto Soltou O jogo Lançou Para Ralf Ralf No lado Esquanto Do campo Para Mal Contenta Finta Levou A marcação Do primeiro Recua No campo De defesa Soltou Para Gil Gil Toca Na zaga Central Deu jogo Para a saída De Felipe Felipe Domine Levanta De perna Direita Na frente Sobe Júlio Cedar Tiro de cabeça Pelo time Do Vasco Voltou Para Rodrigo Rodrigo Levantou Para Tiquinho Tiquinho Tocou Na frente Para Riasco Mas o Márcio Está parando Para marcar Uma falta Em cima De Elias E vai lá O time Do Corinthians Todo ele Para reclamar E o Rafael Silva Deu uma Cotovelada No Elias E ele que está Jogando Com efeito Suspensivo Enquessada Ah mas está Garantido Por isso Falar Eu sou O Rafael Silva Eu posso fazer Qualquer coisa Como nesse lance Aí Foi mal Foi mal O jogador Do Vasco Está explicando Agora que foi Só um carinho É verdade Foi muito mal Mas gols Ele não faz Esqueçada Como deveria O cargo 816 E o cargo 1119 Da Ford Caminhões Entregam muito mais Para os seus negócios Passamos De 8 minutos Primeiro tempo 0x0 Vasco e Corinthians Daqui a pouco Tem Milton Neves Na área Tem o famoso Empurra Empurra A falta Vai ser batida Pelo time Do Corinthians Toma longa distância Jadson Colocado a seu lado Também está O lateral Medilson Não tem pressa O Corinthians Está 0x0 Jadson orienta Não tem pressa Nenhuma Está mostrando Por um árbitro Que tem muita falta Lá na grande área Agora vai lá O Felipe Discute com o zagueiro Rodrigo Discute com o árbitro Todo mundo Quer falar Toma distância Para cobrança Falta o time Do Corinthians Mas o Malcom Também está colocado Ao lado dele Jadson Passou Jadson Deu só um toquinho Malcom levantou Na área Afasta a zaga Entrou Pegou Bateu De qualquer maneira O Felipe Agora se perde Pela linha de fundo Houve um descigo Na zaga O árbitro Confere Escanteio Quezada Escanteio Escanteio Sim Para a equipe Do Corinthians Bater 0x0 Por enquanto Aqui na colina Silvério Vem Para o lado Net Agora 4.004 8.008 4.004 O mundo É dos netes 9 minutos e meio Etapa primeira do jogo Placar de 0x0 Toma a distância Para a cobrança Rigas Canteio Jadson Na ponta Esquerda Favorável Ao time do Corinthians Pé direito Pé trocado Perigo Aumenta na área Tem um empurra Empurra Sem tamanho Toma a distância Jadson Correu Bateu Rolanda Jogada Tocou Para Malcom Deixou Com a arana Cruzou Domina Defesor Vasco E afasta De qualquer maneira Com bola tocada No campo Riga Ataque Não há ninguém Chega Defesor O Corinthians Rebateu Tirou Dali Mas sobra Para a defesa No Vasco Com o Rodrigo O Rodrigo Recolhe No lado esquerdo Da sua defesa Gira lateramente O passe Toca curto Para a saída Do lateral Recolheu Júri Céder Dominou Passou Para o campo E o ataque Se manda Vai embora Tentou chegar Na linha de fundo Tira Bem colocado Edilson Toca para fora Toca pela linha lateral E atenção Torcedor Confira conosco Placar do futebol Campeonato Brasileiro Aqui São Januário Tese e meio Primeiro tempo Coríntia Zero Vasco Zero O Corinthians Está garantindo O título Tem escanteio Daqui a pouco Nós conferimos O Monopi Escanteio Afasta Gil E cabeça Tira Dali Aqui Zero A Zero Frank Forte Treze minutos No Monopi Zero A Zero Também Para São Paulo E Atlético Mineiro Kelly Ferreira Na Vila Belmiro Doze do primeiro tempo Santos e Flamengo Empatam por Zero A Zero Oitocentos e Quarenta Sebe Noventa Vírgula Nove E aqui na Banda Grande Tem Cláudio Zaidan Gilberto O jogo até aqui Muito inferior A sua importância Tecnicamente O jogo fraco Nenhuma defesa Nenhuma jogada É realmente bem feita E essas Jogadas Que o cara Fica segurando O outro na área O árbitro não tem Que ficar discutindo Ele espera Quando a bola entrar em jogo Se tiver alguém segurando Dá falta Se for da defesa No ataque Dá pênalti Ele não tem Que ficar falando Para os caras Vamos parar de empurrar Mas só ele olhar Bola em jogo Segurou Dá falta Né Silvio Diga Silvio Para a ética Tradição e tecnologia E descubra Que fazer a escolha certa Silvio Diz melhor Fingo Se caroça Nétero Cigo A marca Que tem a cara No Brasil É um jogo decisivo Um jogo importante O Corinthians pode ser campeão O Vasco pode ser repaixado Então o árbitro Tem que tomar Muito cuidado E tem que apitar De verdade Não adianta Ficar amaciando Fazendo pedra Até porque o campeonato Já vai acabar Não adianta fazer média Para o ano que vem Né Zairan Acumular média Crédito de média É Não adianta Tem que mandar apitar Que se dane Doze minutos ultrapassados Primeiro tempo do jogo Placar de 0x0 Nenê Corrou Bateu A falta Bola sobrou Na boca no gol Vai ficar por a defesa Insistiu no lance Certinho Retomou pelo Vasco Levou na liga de fundo Cruzou Desfila Malcom que foi com ele Voltou para trás Pela liga de fundo Escanteio Queçada Escanteio Marcação firme Forte do Corinthians O Vasco pressiona Tem escanteio Perigoso 0x0 A ponta direita Nenê Toma distância Para fazer a cobrança Pé esquerdo Correu de curva Bateu direto Pela liga de fundo É tiro de gol Para o time do Corinthians Bater Temer sempre Toshiba Com definição de imagem Quatro vezes maior Uns tentam Outros Toshiba 840 Febre 90,9 Daqui a pouco Tem Milton A vista Tem o intervalo Inteligente Tiro de gol Bate Castro De perna esquerda No campo Ataque Subiu Afastou a zaca Mas voltou Para Wagner Love Passou Não pegou Lá na frente Jackson Tira defensor O Vasco Bola tocada Para Serginho Serginho Para Andrezinho Andrezinho Para Nenê Nenê Recolhe junto A linha lateral Do campo Tentou com a finta Levou a marcação Do primeiro Girou por dentro Soltou curto Tocou para Chegada Do lance Riguinho Dominou Gabriel Na direita Tocou para Madson Madson Passa para o campo Ataque Para Riascos Dominou Riascos Fintou Limpou Bateu Para o gol Tocou Na zaga Fica o rapote Para o Tiquinho Que pega pelo time Do Vasco Na intermediária Contrária Recolheu Tocou Tocou Girou pela direita Soltou curto Deu jogo Para Madson Madson Recou Para Serginho Serginho Girou lá por dentro Soltou curto Deu para Rodrigo Rodrigo pisa na bola Puxa Limpa Gira por dentro Solta curto Toca para Luan Luan tenta passar O campo Ataque Lançou pelo lado Direito do campo Para Riascos Levou a marcação Do primeiro Recou Na zaga De novo Para Rodrigo Rodrigo Que recua Ali passamos De 14 Rodrigo abre Do lado Esquanto do campo Soltou Jogo para Andrezinho Andrezinho Tocou na frente Não peca Rafael Silva Pula Passou por ele Chegou fácil Primeiro do Cássio Que está até Deixou escapar Porque a bola Foi justamente Nos pés Do Rafael O Corinthians já saiu Vai para o ataque Silvario Estomazil Efervescente Age rapidamente Contra o estufamento E a ziga Estomazil Alívio Medigato E pouca digestão Se persistirem Os sintomas O médico Deve ser consultado E vem O timeiro Vasco Vem com o Diguinho Cuchilou Perdeu Wagner Love Voltou Roubou Tocou para Ralf Ele tabelou No campo de defesa Repelou De volta Soltou para Renato Augusto Cuchilou Perdeu para Riascos Riascos Tocou para Diguinho Diguinho Abre na direita Deu o jogo Para Maxson Maxson Recolhe domina Para cima De seu marcador Tentou com a fita Virou lá por dentro Levou Perdeu Retomou Bateu Defendeu Cassio Tirou Dali Tocou para fora Pela Liga do Fundo Belo ataque No Vasco Que quase chegou Quezada Está demais O Vasco Pressiona Nenê Faz um carinho No Rafael Agradece pela jogada E Andrezinho Cobre o escanteio Na ponta esquerda Andrezinho Correu Bateu Para trás Para Júlio Cedar Levantou Na área Desse Riascos Toca para fora Também estava em perigo E a tensão Torcedor Confira conosco O placar do futebol Campeonato brasileiro Aqui São Januário 15h45 Primeiro tempo Vasco Zero Corinthians Zero Frank Dezoito minutos No Manubi Zero a zero Para São Paulo E Atlético Jogo equilibrado Kelly Hoje a Chapecoense Venceu o Internacional Por um a zero Na Arena Pondá Venceu o Internacional Ae 840 Efebriu 90,9 Daqui a pouco Tem Milton Neves Tem o intervalo inteligente Domine Sai jogando Tibiro Vasco Com Diguinho Recolhe Recua na saca central Tocou curto Deixou o jogo Para Luan Luan Virou de novo Para Diguinho Diguinho tentou a finta Fugiu bem do primeiro Tocou na frente Passe forte Para Nenê Vai chegar Gil Tira bem Pelo Corinthians Tocara Sua intermediária Para Ralf Ele tome o doio Rolou no lado esquerdo Do campo Soltou curto Para Guilherme Arana Para Ralf Para Guilherme Arana Recolhe do campo De defesa Girou na esquerda Passe errado Vai para a cobertura De fitil Tiro de qualquer maneira A Madison Botou para fora Botou pela linha lateral Tem um umidade Na paranda E vai de Paltec Rodapé Tem um umidade Da laje Vai de Paltec Manda líquida Paltec Impermigabilizando E colorindo O Brasil Bandeirate A N840FM 90,9 Colusco Bandeirantes de Campinas Conect Carplanos Com mensalidade A partir de 4,90 Passe no posto de Piranga E adquira o seu Arremesso Para o time do Corinthians Guilherme Arana Toma distância Para fazer a cobrança Arremessa na frente Subiu Afastou de cabeça De Guinho Completou o corte Tiro da Liloã Tocou ração intermediária E o Corinthians Retomou Bola tocada Para Jadson De volta Para Elias Que dominou E abriu Na esquerda Pão passe Para Renato Augusto Dominou Penetrou Foi desarmado Fica para Tiguinho Que tira dali Toca para Sertinho Atropelado Bernupado Pelo Guilherme Arana O árbitro parou E marcou falta Para a defesa do Vasco O cargo 816 O cargo O cargo G19 Da Ford Caminhões Entra com Muito mais Para os seus negócios Ae 840 FM 90,9 Daqui a pouco O jogador E o jogador Ele vem aí Comandando O intervalo inteligente Sai o Vasco No campo de defesa Com o Nenê Levanta no comando Busca a chegada De Riascos Afasta de cabeça Tira Felipe Pelo time do Corinthians Toca para fora Rafael Silva Tocou na bola Botou pela liga lateral O árbitro Marcou falta E ele sai reclamando É um reclamão Hein Caçada É um reclamão As vezes sobra só isso Para o jogador Reclamar 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 Bola do Corinthians Timão sem pressa Nenhuma aqui em São Januário Parece alguém Que eu conheço Caçada Cobra falta O time do Corinthians De presente A bola chegou para Serginho Dominou Arrancou Fintou Limpou Rolou Para Nenê Tocou no comando Bate No Riascos Fica para o defensor O Corinthians Que tira dali Com bola tocada Para Renato Augusto Busca jogo No campo de defesa Daqui a pouco Tem o Milton Abre na esquerda Soltou para Elias Elias tocou para Jadson Jadson recuou Para Arana Arana de novo Para Elias Elias recolhe Ainda no campo de defesa Passou errado Deu de presente A jogada para Riascos Riascos para Nenê Nenê na esquerda Para Rodrigo Sai da defesa Vai para o ataque Abre na ponta Para Rafael Passa o pé na bola Gira por dentro Soltou para Nenê Dominou Puxou Afasta Bem colocado Tira Dilsson Fica a bola Para o time do Corinthians No campo de defesa Com Elias Deu para Ralf Passa errado Tira de cabeça O lateral direito O Mattson Pelo time do Vasco Tocou para Riascos Ele dominou Vem até a linha divisória Do campo Atrasando a jogada Recua Solta a curta Solato Toca para a saída Do lance de Luan Luan tocou Portanto para Rodrigo Rodrigo abre Pela meia esquerda Solta a curta O teu para Andrezinho Andrezinho Panteia a jogada Vira por dentro Solta a curta Para Diguinho Diguinho Rivalda Rolou para Rodrigo Rodrigo pisa na bola Toca na zaga Soltou para Luan Luan tentou Afinta Foz de Lijadson Passa da defesa Por campo de ataque Abre na esquerda Toca jogo Solta a curta O teu para a saída No lance de Diguinho Diguinho Recolheu Dominou Tentou sair Jogando aqui na direita Lançou o jogo Para Madson Madson na ponta Solta para a chegada De Riascos Riascos por trás Da zaga Para Nenê Nenê leva a marcação De Gil Pisa na bola Tenta a finta Se deu bem Levou na linha de fundo Fez a paradinha Recou de novo Tocou curto Para Madson Ajeitou Cruzou na zaga Para Riascos Dominou Limpou Bateu Pega Cássio Bem colocado No meio do gol Vem no pro lado Net Agora 4.48844 O mundo é dos netes E atenção Torcedor Confira conosco O placar do futebol Campeonato brasileiro Aqui São Januário 20 minutos 30 segundos Primeiro Tempo Corica 0 Vasco 0 Morumbi Franque Aqui no Morumbi 22 e 30 São Paulo e Atlético Empatam por 0 a 0 Kelly Na Vila Santos e Flamengo Continuam empatando Por 0 a 0 Aqui tenta O Vasco Pegou Riascos Botou longe no gol Claudio Zaidan 21 Primeiro tempo 0 a 0 E esta Silveira Foi a terceira Finalização do Vasco Nenhuma do Corinthians O Corinthians chegou Em bolas cruzadas Ali de escanteio E o Vasco Tem um ataque rápido O Corinthians Sabe Que se ganhar o jogo Ele tem a certeza Absoluta do título Ou seja De que será hoje O título já é dele Mas aí não depende Do que vai acontecer No Morumbi Só que o Corinthians Não está nem um pouco Ansioso Em buscar essa vitória Está marcando atrás Está recuado O Vasco É mais perigoso Nesse começo de jogo E nesse momento O Corinthians É campeão São Paulo Está empatando O Corinthians Está empatando Diga sim Para a ética Tradução e tecnologia E descubra Que fazer a escolha certa É Silvenses Melhor Fingo Se caduça elétrico Siga a marca Que tem a cara No Brasil E o Corinthians Voltou Voltou de novo Voltou de novo E marcou Tiro de meta Aí viu o Renato Augusto Caído O jogo está parado Não é Cláudio Zairan Exatamente O Bandeira fez O sinal claro De que estava Marcando esse canteio E eu acho que no final Das contas Assim que o Renato Augusto Levantar Ele vai mandar Bater o tiro de canto Me parece isso Agora Interessante Silvério O time do Vasco Até pela situação No campeonato É um time nervoso Um time irritado E tem havido Algumas jogadas de choque O Renato Augusto É a segunda vez Que ele apanha O Elias já tomou Aquela cotovelada E o Gil e o Rodrigo Se estranharam Durante 10 minutos Ali dentro da área Ele acabou optando Pelo tiro de meta Tem umidade na parede Vai de Pau Tec Roda pé Tem umidade na laje Vai de Pau Tec Manta líquida Pau Tec E o tiro de meta Já foi batido O Rodrigo vai sair Jogando pelo tipo Do Vasco De perna direita Bate forte No campo Sobe Afasta de cabeça Tira Felipe Toca pra fora Toca pela linha lateral 23 Primeiro tempo do jogo 0x0 Daqui a pouco Tem milton Aves Estomazio Efervescente Gaje rapidamente Contra o estufamento E a ziga Estomazio Com alívio Medigato E poupa de gestão Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Domine Sai jogando o time Do Vasco No campo de defesa Com bola tocada Para Rodrigo Rodrigo para Diguinho Diguinho abre Pelo lado direito Do campo Para Serginho Serginho recolheu Passou pro campo Obrigataque Vigilado por Renato Augusto Fez a finta nele Girou de perna esquerda Levantou Para Rafael Longorimai Sai Cássio do gol Tranquilo Para fazer a defesa E já tem pressa Na reposição Toca na sua intermediária E jogou para Edilson De primeira Tocou para Jadson Jadson devolveu Edilson Recolheu Passou Renato Augusto Ele tocou para Ralf Ralf outra vez Lançou para Edilson Que gira por dentro Salta curto Para Arana Arana Recolhe na sua intermediária Rola pelo lado esquerdo Do campo Deu o jogo Soltou para Malcom Malcom tocou por dentro Para Eliga Serginhas O capitão do time Tocou na esquerda Tabelo curto Lançou o jogo Outra vez Para saída Do lateral Esquerdo Arana Ele passa Para o campo E o ataque Gira pelo lado Do esquerdo Do campo Para Renato Augusto Renato Augusto Lançou na ponta Passe muito forte Chega para a cobertura Para fazer o corte Madson Tira Mas se atrapalhou Dá-lhe bola Enqueçada Ah Uma zero Para a bola Impressionante Meu Deus O que é isso Se bobear Ele perde De goleada Na hora De comprar Uma TV E escolhe a marca Que é referência Mundial Em tecnologia Uns tentam Outros Toshiba Arreveço Toma distância Guilherme Arana Para a cobrança Levantou Da grande arga Desceu de cabeça Wagner Love Para Renato Augusto Tentou levar No meio de dois Foi desarmado Malcom pegou Reporte Abriu No lado esquerdo Do campo Para Arona Para Renato Renato Tocou Bateu na zaga Voltou Para Renato Virou lá por dentro Lançou curto Para Edilson Para Ralf No comando Para Wagner Tenta Afasta Bem colocado Rodrigo Sobrou Para Andrezinho Tocou na direita Para Riascos Dividiu Perdeu Falta E pegaram Para Valer O Riascos Hein Queçada É Foi na disputa De bola Com o Trinta e treze Edilson Edilson Chuta a bola Mas o pé Acerta O jogador Colombiano Está caído Lá no gramado Preocupando Os outros jogadores Do Vasco Silveiro É Foi uma bela Canelada Viu Queçada Ele pegou De sola Canela Do Riascos Deve Está doendo Viu Queçada É muito tempo Que eu não tomo Uma solada É verdade Mas que dói Dói Muito Muito O Daroco Precisa conversar Menos E agir Mais Ele explica Muito As decisões Que toma Eu marquei Por causa disso Eu não vou Dar cartão Por causa daquilo Você vê Agora o Diguinho Está dizendo Para ele Bota Ele fica Justificando Ele Não dá Agora Foi uma entrada Dura E o jogo Até Por esse nervosismo Do Vasco É um jogo Mais tenso Mas tecnicamente Até aqui Fraco O Vasco Teve três Finalizações E apenas uma Realmente com perigo Aquela do Rafael Silva E o Jorginho Aposta muito nisso Ele tem dois atacantes Que são toscos Mas que tem velocidade Ele depende muito Do Nenê E por isso O Tite Colou o Ralf No Nenê Né Silva É verdade O Nenê Às vezes para Para chorar Na questão E atenção Torcedor Confira conosco O placar Do futebol Candidato Brasileiro São Jornário 26 e 30 Primeiro tempo Vasco 0 Corinthians 0 Frank 28 Da primeira etapa Novo Numbi São Paulo E Atlético Seguem empatando Por 0 a 0 Na Vila Belmiro 28 do primeiro tempo Santos e Flamengo Empatam por 0 a 0 E começa o jogo O Vasco Tenta ir ao campo E o ataque Mas a bola se perde E o Vasco Ganhou Um escanteio Conecticar Planos Com mensalidade A partir de 4 e 90 Passe num posto Iberanga E adquira o seu Escanteio Na ponta direita Nenê Vai cobrá-lo Perna esquerda Pé trocado Perigo aumenta Tudo o Vasco No campo De ataque Nenê Acordou Bateu Sai Cássio Tira Mas o Matisse Tá marcando Uma falta Do Rodrigo Em cima Do Cássio Não é Não é É Aquela famosa frase Perigo de gol Aí o Vasco Dependendo do lado Marca E depende do jogo Também Quando é jogo decisivo Ele quer aparecer Quando o jogo É mais ou menos Meia boca Ele deixa o barco correr Vem pro lado Vem pro lado Nete Agora 4.48844 O mundo é dos Nete Vem pro Bodeira Ae 840 Feme 90,9 Arremesso Pro time do Vasco Cobrada Afasta de cabeça Ralf Tira dali Voltou pro Vasco Toca na bola Nenê Voltou pro Corinthians Puxa Ralf Na frente Pra Wagner Love Não pega Bola passa Chega Tira de qualquer maneira Luan Sai jogando do lado Descanto do campo Com o Anderezinho Que tocou errado Quando buscou Nenê Tocou forte demais Agora saiu Perdeu-se pela linha lateral Daqui a pouco Temigo Tornefes tem um intervalo Inteligente Diga sim Para a ética Tradição e tecnologia E descubra que fazer A escolha certa É sim Vezes melhor Filhos de cabos elétricos E com a marca Que tem a cara Do Brasil Ae 840 FM 90 A ver pra 9 E o Wagner Love Bateu o nariz No jogador Do Vasco Está sentindo Mas recomeça o jogo Cobrado Arremesso Tira Defesa do Vasco A bola voltou Para Andrezinho Puxou errado Ralf roubou Abriu na esquerda Tocou para Renato Augusto Estica a perna Faz o domínio Contra a marcação Do primeiro Gira o corpo Vai por dentro Rolou na ponta Para Jadson Tentou chegar Na linha de fundo Chegou Dominou Girou Atrás Para Renato Limpou Bateu Para fora Pela liga de fundo A esquerda No gol Com o goleiro Só acompanhando Quezada Só Só acompanhando Tentou fazer um gol Ali por cobertura O Renato Augusto Mas o goleirão Martim Silva Viu toda a trajetória Da bola A bola se perdendo Pela linha de fundo 0 a 0 Estamos com quase 30 minutos Primeiro tempo do jogo 0 a 0 Daqui a pouco Na bandeira Antes tem Milton Neves Ele vem aí Para conferir O nosso intervalo Inteligente Aqui toma distância Cobra O tiro de gol O time do Vasco A bola sobra Para a defesa Do Corinthians Ciro Felipe De perto da direita Levanta na frente Buscou A chegada animal Com foi desarmada Mas o rebate Sobre o prajado Lançou no comando Para Wagner Love Chega na cobertura Tira a Maxon Desliga por trás Tocou pela linha de fundo Vasco Queria falta E conseguiu E Gatansson Torcedor Confira conosco O placar do futebol Campeonato Brasileiro São Januário 30 minutos 30 segundos Primeiro tempo O Coringas Caminhando para o título 0 Vasco 0 Oi Frank 0 a 0 Também para São Paulo E Atlético Mineiro 32 do primeiro tempo No Morumbi Que ali Santos e Flamengo Seguem empatando Por 0 a 0 Na Vila Belmiro E na Bandeirantes Tem análise Claudio Zaidan 31 Primeiro tempo 0 a 0 O Vasco tem esse problema Na marcação Sempre eficiente Do Ralf Em cima do Nenê Então o jogo Não flui Como normalmente O Nenê consegue fazer Até porque Com dois caras rápidos Lá Rafael e Riascos Ele precisa exatamente De um cara Que organiza o jogo E o Andrezinho Não está conseguindo nada O Andrezinho está voltando Para marcar o Renato Augusto Junto com o Diguinho E por isso o Corinthians Nesse momento Tem um pouco mais de sossego E está chegando mais E daqui a pouco Tem Milton Neves Tem um pouco mais de sossego E o Renato Augusto Girou por dentro De presente Tocou o jogo Para a defesa do Vasco Que domine Está jogando Rafael Silva Tocou bater na zaga O rebote ficou Do lado esquerdo Para Júlio Cedar Atentou Perdeu para Edilson Edilson tocou Para Jadson Jadson levantou Para Marco Na cara do gol Tira Bem colocado Zagueiro Luan Toca na direita Para Madson Ele sai jogando Na sua intermediária Toca jogo curto Soltou para Riastos Outra vez para Madson De perna esquerda Toca lá na frente Para Nenê Nenê Toca de cabeça Fica para Ralf Ralf recolhe Do lado esquerdo Do seu ataque Gira o corpo Prefere recuar Soltou para Gil Gil domina No campo de defesa Solta lá por dentro Na zaga central Toca curto Para o zagueiro Felipe Felipe sai jogando Com Edilson Edilson tocou Para Jadson Que busca no campo De defesa Que fala por dentro Solta passe curto Deu para a saída Do lancer e Gil Gil tocou de novo Para Jadson Tenta organizar o time Girou pela esquerda Para Ralf Ralf recolhe Nas proximidades Do grande ciclo Virou pela esquerda Tocou jogo Para a chegada De Guilherme Guilherme Arana Toca na frente Deu passe Para Renato Augusto Para Elias Para Renato Para Elias Elias recolhe Tenta a finta Toca na frente Para Malcom Para Elias Se manda Vai embora Vai tocar Bom passe Para Malcom Girou por dentro Para Renato Augusto Tocou para Jadson Na lateral de área Dou e louco No som Entrou Elias Bateu para fora Pela Liga de fundo Pegou a Malcom Chegou o tense Equilibrado No lance Que é Sata E uma informação Que não é boa Principalmente para o repórter Está pingando aqui Nossa Acho que vai chover Já começou inclusive Pois é Você sabe que Quando eu era menino Eu queria trabalhar em rádio Não vai ser repórter De jeito nenhum Toma chuva o tempo todo Vai conseguir ser locutor Que é Sata Você deveria ter tentado A mesma coisa Pois é Obrigado Porque aí agora Você não tem como Escapar da chuva E eu não posso fazer nada Por você Viu que é Sata É eu sei TV Sem Pitochiba Com definição de imagem Quatro vezes maior Uns tentam Outros Toshiba Daqui a pouco Amiguinhos no carrinho Pata pela Liga no fundo Escanteio Que é Sata Na chuva Eu disse para o Milton Que não tinha a menor possibilidade De chover durante o jogo Eu não posso dar palpite Escanteio para o Corinthians 0x0 Não Não Mas não ia ser acerta Que é Sata 34 Primeiro tempo do jogo Placar de 0x0 Escanteio Da ponta esquerda Toma distância Jadson Para fazer a cobrança Autorizado Vai levantar Na grande área O Rodrigo está caído na área Sentou Caiu e ficou E agora está discutindo com o árbitro Discutindo sentado É muito engraçado O touro sentado Que eu me lembro Era o Fidelis O Fidelis Então você lembra dele Lateral direito Lateral direito Foi na Copa de 66 Foi Um monte de gente Que foi E o Carlos Alberto Não foi E o Carlos Alberto Não foi Essa foi uma coisa Do outro mundo Escanteio Na área Realmente Pisaram no Renato Mas ele No Rodrigo Mas ele está brigando Com o Gil Até agora Escanteio Batido na boca No gol Afasta Zaga no Vasco Sobrou para Andrezinho Andrezinho foi empurrado O árbitro parou E marcou falta Tem umidade na parede Vai de Baltec Rota pé Tem umidade na laje Vai de Baltec Manta líquida Baltec Impermiga Apelizante Coronim do Brasil Que atenção Torcedor Confia conosco O placar do futebol Campeonato Brasileiro Aqui são Januário 35 e 30 Primeiro tempo Corinto O Brasil Efervescente Age rapidamente Contra o estufamento E azia Estomazio Alívio Medigato E boa de gestão Se persistirem os sintomas O médico Deverá ser consultado E daqui a pouco Milton Neves Vai comandar o intervalo inteligente Na rede Bandeirante De rádio Tá 0 a 0 Também o jogo Pode acontecer Aqui em São Paulo Só curtindo lá E torcendo Para que o resultado Seja mantido Os resultados Sejam mantidos E sai jogando O time do Corinthians No lado esquerdo do campo Vem com Guilherme Arana Ele soltou Curta O sonato Deu para Jackson Jackson domina Recua na saca Toca para O zagueiro Domina de novo Sai jogando Gil Para Felipe Lateralmente Para Dilson O Corinthians Não tem pressa Toca a bola Não está afobado Curte o jogo Curte o título Que pode chegar Liga para a tocada Para Gil Gil do lado esquerdo Para Arana Arana Recolhe Devolve E Gil vai tentar Sair jogando Pisa na bola Faz o break Vira por dentro Solta curto Toca para Dilson E Dilson Vem na sua intermediária Junta a lateral Toca lá na frente Pelo lado direito Do campo Lançou para Wagner Nove Escorregou Caiu A bola fica Para o defesa Do Vasco Com Júlio César Júlio César Tocou rapidamente Para Diguinho Diguinho passa bem Para o ataque Soltou por dentro Lançou o passe Soltou para Rias Costou de presente Para Renato Augusto Grande contra-ataque Vai por dentro Ele tocou Errado Para Eliga Chegou para a cobertura Tirou Rodrigo Rodrigo tocou na frente Lançou o jogo Para Andrezinho Andrezinho Para Nenê Nenê recolhe Andrezinho Pede Nenê Virou Tocou de presente Para Jadson Que roubou Pelo time do Corinthians Quase 38 Daqui a pouco Tem o Milton Bola tocada Lá na frente Ficou para Ligas Vai no grande ciclo Giro corpo Prefere recuar Toca curto Para Guilherme Arana Que tocou de novo Para Ligas Erguia gira Pelo lado direito Do campo Lançou o jogo Curto Soltou para Dilson Gira na saca central Para Felipe Encostou o jogo Tocou para Jadson Liberta na esquerda Giro rapidinho Soltou para Ralf Ralf para Jadson Jadson pela direita Toca jogo para Felipe Recolhe domina Passa da defesa Para o campo Para o ataque Gira lateralmente Solta curto Para Dilson Edson domina A seu lado Para Ligas 38 Daqui a pouco Tem o Milton E Ligas na frente Lançou Para Renato Augusto Arrancou de frente Para o gol Lançou na esquerda Para Guilherme Arana Entrou cruzou Tira na boca O gol Afasta do Ange Toca para fora Toca pela linha lateral Conecticar planos Com mensalidade A partir de 4,90 Passe num posto Ipiranga E adquira o seu 38,40 Primeiro tempo do jogo Placar desnerga zero Daqui a pouco Tem Milton Neves Arremesso cobrado O Corinthians Tenta no campo Arremesso Para o Vasco Bateu no corpo Do lateral Do Corinthians O Guilherme Arana O cargo 816 E o cargo 11,19 Da Ford Caminhões Entrega muito mais Para os seus negócios 39 Primeiro tempo do jogo Daqui a pouco Tem Milton Neves Cobrado Arremesso O Vasco Tenta Shield E toca para fora Vem para o lado Nerd Agora 4,004 8,8 4,4 O mundo é dos nerds Arremesso Para o Tibor O Vasco Na intermeteira Contra a liga Toma distância Para fazer a cobra No sul Lateral Direito O Madson Demora um pouco Ninguém se apresenta Agora chega Andrezinho Ele tocou para ele Andrezinho Tomindo e Gabriel Na ponta direita Para Nenê Por trás da zaga Põe um passe Para Riascos Tira a zaga Do Corinthians Chegou bem Na cobertura Ralf Tocou pela linha de Fumba Isso, Caçada É isso, é isso Ralf Que ainda não teve o contrato Renovado com o Corinthians Essa é a grande discussão De momento Andrezinho Cobra escanteio 0x0 No placar superior Na ponta direita Aos quase 40 Escanteio Para o Tibor O Vasco Está 0x0 O Corinthians Está mais perto Do título Tomou distância Andrezinho Correu Bateu Da área Passa Afasta a zaga Voltou o rebote Para Diguinho Diguinho Dominui Gabriel No lado direito Do campo Está impedido Andrezinho Que voltava Da liga de fundo E Gatenção Torcedor Confira conosco O placar do futebol Campeonato Brasileiro São Januário 40 minutos 30 segundos Primeiro tempo 40 a 0 Vasco 0 Oi Frank 42 e 30 Morumbi Nada de gols Para São Paulo E Galo Na Vila Belmiro 42 do primeiro tempo Santos e Flamengo Empatam por 0 a 0 Bandeantes Diga Sil Para ética Transição E tecnologia E descubra Que fazer a escolha certa É mil vezes melhor Fingos e cabos elétricos Sil A marca Que tem a cara No Brasil O Vasco Trabalha E vai para o Campo de Gataque Com bola solta Para Riasco Ele virou Para Serginho Serginho De trás Abre na frente Solta o passe curto Lançou Para a chegada Durança E tentou Nenê Afasta Lá atrás Tira Ralf Pelo time No Corinthians Enche o pé Bota para longe Pela lateral Que é Satan Ah do jeito que veio Lateral para o Vasco Até o Eurico Miranda Vai para a área Silveiro Ele sabe cabecear bem Viu que é Satan Toma distância Para a cobrança De arreviso Madson Pelo time do Vasco Autorizado Correu Levantou na área Para Riasco Desceu de cabeça Para Rafael Caiu Mas o Bandeira Já estava marcando Impedimento dele E O Rafael Que estava muito impedido Queria a pênalti Que é Satan É Uma jogada de corpo Ali do Edilson 33 É Aí fica sempre na dúvida Será que Olhou também a camisa Mais uma vez Não Foi impedimento Claríssimo do Rafael Viu que é Satan É que o Edilson É O Edilson quando pega na bola É uma aflição É verdade Quando ele chega na jogada O impedimento já estava marcado Estava realmente voltando Da linha da pequena área Viu que é Satan Não há como ter dúvidas Nesse lance não E o Milton Leves Já está chegando aí Ele vem já já Para comandar O intervalo inteligente Cobrado impedimento A defesa do Vasco Rebateu Mas o Corinthians Retomou com Elias Elias tabelou Virou pela direita Bola sobrou Para Jadson Jadson recolheu Lançou Tira Bem colocado Lateral Esquerdo Júlio Cedar Sai jogando Na sua intermediária Domina Faz a volta Andrezinho De novo Soltou Para Júlio Cedar Júlio Cedar Recolhe Pelo lado esquerdo No campo Vai tentar Passar O ataque Abre na ponta Esquerda Para Andrezinho Por dentro Soltou Para Serginho Serginho Recolheu Dominou Lançou Da frente Vão passe Para Riasco Tenta chegar Da linha de fundo Chegou Dominou Pedalou Fintou Fintou De novo Cruzou No pé De Gil Que tira Dali Afasta Bem colocado Pelo Corinthians Bota Para fora Bota Pela liga lateral E a torcida No Vasco Empurra o time Arremesso Cobra Rapidamente Madson Atrás Ele tocou Jogou Para Luan Que mais atrás Ainda soltou Para Rodrigo Rodrigo Recolhe Tamina Passa Para o campo E girou Por dentro Bateu Na saga No Corinthians Que tira Dali Mas insiste Rodrigo Retoma Pelo Vasco Solta Por dentro Deu Para Luan Para Diguinho Abre Na meia Para Nenê Recolheu Nenê De novo Para Diguinho Tocou No comando Botou Diguinho De bico Pegou Por baixo Botou Alto De mais Pela liga De fundo Queçada Ah Desse jeito Fica fácil Para o goleirão Cássio Não é Cássio Não tem pressa Nenhuma Coloca só agora A bola no gramado E vai bater O tiro de meta Zero a zero Vasco e Corinthians A bola caiu Lá na colina Viu Queçada Colina famosa Porque ali Era o palácio Do rei Do Brasil Naqueles tempos Lá na frente Tem o jardim zoológico Onde ficava O palácio imperial Tem lá ainda O palácio Mas não é mais palácio E vem de novo Por campo O de Gataca Arrancando Descendo Tipo do Vasco Do lado esquerdo Do campo Com Júlio Cedar Ele fez o giro Um pouco mais atrás Deu para a chegada De Liguinho Recolheu Dominou Tocou Bate na zaca Ainda voltou Para ele Para Rafael Silva Caiu E deu a parada De presente Para Ralf Ralf Para Gil Passamos de 44 Daqui a pouco Tem o Milton Gil Tocou do lado Do esquerdo Do campo Para Renato Augusto Daí Para Wagner Love Wagner Love Soltou Para Elias Ele sai jogando Tabela Recorda de novo Pelo lado esquerdo Do campo Fez a falta Na ponta Soltou Bom passe Deu para Ralf Deu para Ralf Vem Vem aqui Do lado Esquerdo Do campo Soltou Por dentro Para Renato Augusto Passou Tira Defesa Vasco Afasta Como pode A bola Sobra Para Diguinho Diguinho Por dentro Tocou Para Nenê Nenê Girou de perna Direita De presente Agora fica Para Gil Ele domina Solta Pelo lado Direito Para Jadson Levantou No lado Esquerdo Busca Malcom Chega Bem Na cobertura Afasta De qualquer Maneira Tira No Antoca Pela Linha Lateral Sobe A placa Subiu Só que Na hora Que eu olhei Ele abaixou A placa Mas quando Ela estava Lá em cima Eu vi Dois Muito obrigado Eu vi Dois E aí Depois Quando ela Abaixou Eu não vi Nada Viu Que Jadson tentou Pernetar Derrubada É Falta Na entrada De área O Jadson Dominou Deu um jeitinho De arrumar Essa falta Que é mau negócio Para o Vasco Nesse Fechamento De primeiro tempo Tomar um gol Agora seria Terrível Terrível Para a equipe Do Vasco O Corinthians está lá Para bater Essa falta Perigosíssima Silvério Tá certo E é uma falta Bem arrumada Viu Que será Bem ajeitadinha Depois do povo Reclama O corintiano Não gosta Toma distância Para a cobrança De falta O time do Corinthians 46 minutos É tapa Primeira de jogo Tá 0 a 0 Aí chega lá O balco Puxa a bola Um pouco mais Para dentro O Jadson vai Puxa um pouco Mais para fora E o Vasco Forma a sua barreira Para a cobrança De falta 46 É tapa Primeira de jogo Placar ele 0 a 0 0 a 0 Também no Morumbi O Corinthians Está perto Do título Perto Do título Perto Do título Pertinho Do título Cada vez Mais perto Um título Que ninguém Tem dúvida Mas ele se aproxima Mais ainda Para tirar Qualquer dúvida Toma distância Para a cobrança De falta O Corinthians O Vasco O Vasco Forma a barreira Tem uma discussão Mas como gasta tempo Aqui no Brasil Para bater uma falta Né Zaidan Impressionante Impressionante Os jogadores conversam Não ficam na distância Correta Agora o Jadson Discutindo com o árbitro O árbitro Discutindo com o Malco Aí o Diguinho Vem discutir com o árbitro É uma novela É verdade E para o locutor É uma festa Porque você tem que arrumar A palavra de turno E quanta jeito Para falar Que você está Esperando a cobrança Vamos colocar um microfone No daromco Para ocupar esse espaço É tão simples Estou esperando A cobrança de falta Barreira formada Toma distância Jadson O Malco Está por dentro Até o Eurico Está na barreira Autoriza o árbitro O Jadson Olha para lá Correta Batam Por cima do gol Com leve Tezigo do goleiro E o árbitro Marques Cantanho Que sada Que cobrança Que dificuldade Que pressão agora Do Corinthians No finalzinho Do primeiro tempo Ainda com escanteio 0 a 0 Aqui em São Januário Silveiro E aqueles dois minutos Já são quase três Viu que sada Escanteio Houve mesmo Desvio do goleiro Sem nenhuma dúvida Muito bem cobrada A falta Como você disse Que sada Escanteio Vai tomar distância Ainda Jadson Para fazer a cobrança Autorizado Rolou Bredilson Cruzou Bateu Felipe Na zaga Subiu Tocou Bate Renato Na zaga Voltou Na boca No gol Tira Andresinho O árbitro Vai lá Confere E marca Uma falta Para a defesa Do Vasco Da Gama Que também não foi O Riasco Subiu Caiu No vazio Sem tocar em ninguém E o árbitro Já confere O seu cronômetro Vai acabar O primeiro tempo Está 0 a 0 Vasco Da Gama E Corinthians 2 minutos Que já são 4 de acréscimo O árbitro confere de novo Milton Neves Já está chegando aí E o goleiro Martins Silva Vem fora da sua grande área Para fazer a cobrança Na falta Já foi autorizado Não tem pressa nenhuma Para a cobrança Correu Batou O árbitro Vai lá E apita Fim O primeiro tempo Em São Germano Corinthians Quase campeão 0 Vasco Quase rebaixado 0 Vem aí Milton Neves Obrigado O pai do gol E a chance do Corinthians Ele tem 11 chances Em cada 10 De ser campeão Hoje 10 e 51 Alô Leandrício Boqueçada Pois é Por enquanto Vai dando o Corinthians Com esse empate Aqui em São Januário Resultado que não interessa Muito não A equipe do Vasco O Vasco Que está correndo o risco De ser rebaixado Os jogadores do Corinthians Estão saindo Deixa eu ouvir a palavra Aqui Do Cássio Goleirão Cássio Fala Cássio Viver situações opostas Dois times O Vasco em cada Tentou imprimir um risco A gente tentou Parar A jogada dele Mas ao mesmo tempo A gente tem que melhorar Um pouco mais Para vir melhor Para o segundo tempo E buscar a vitória Jogando de uma forma Inteligente Como tem que ser Né Cássio É difícil jogar aqui É complicado Mesmo a situação Que o Vasco Está lá embaixo É muito complicado Jogar aqui Então Tem que ser respeito Mas vamos ter que Buscar a vitória No segundo tempo Valeu Cássio Tá aí Cássio goleirão Do Corinthians Saindo por aqui Danilo Do banco de reservas Também passa Aos poucos Os jogadores Saem Renato Augusto Que jogou as duas Na seleção Está aqui Os médicos Vindo preparo De físico Tite Tite conversou com a gente A vontade de jogar Era grande Então Você está bem Ah claro que Você não está 100% O passe não fica Tão fino Como é normalmente Mas O que vale É a vontade de jogar Mas o vôlego Está aí né Tá tá Dá para aguentar mais Dá para aguentar mais Está aí Renato Augusto O trio também sai Tite vai passando Por aqui Jatson Fala Jatson Camisa 10 do timão Acho que no jogo Do Curitiba A gente errou mais fácil Hoje a gente está conseguindo Criar os espaços Eu acho que está faltando Finalizar um pouco mais Então É continuar da mesma maneira Pressionar um pouco A equipe do Márcio No segundo tempo Para ver se a gente Sai o gol Do nosso time Aí Jatson Jatson Mais um do Corinthians Deixa eu ver Quem mais está aqui Diguinho Fala Diguinho Fala Diguinho E é o que eles querem A equipe deles É uma equipe Que espera ser atacada Para depois sair no contra-ataque E a gente tem que ter atenção também Porque eles dominando o jogo A gente vem conversando muito Com o juiz Cobrando Ele está dando As faltas Lá na nossa área Ele está dando E aqui ele não está dando Então Tem que ter um pouco mais de atenção E um pouco mais de acertura De nossa equipe Aí Diguinho Meio campista Da equipe do Vasco Nenê Claro, claro Estava com dor no jogo passado Não vou voltar agora Alguma pancada Está aí Nenê Falando que Sentia no jogo passado Muito Sofreu aí uma pancadinha Volta para o segundo tempo Saída rápida Um pouco confusa Jogadores do Vasco E do Corinthians Por enquanto O jogo é empatado Com outro resultado Do Morumbi Corinthians Vai conquistando O S-Exa Campeonato Nacional Milton Milton O Tasso Neves